salve salve rapaziada bom rapaziada como vocês vocês gostaram do vídeo anterior galera eu vi que muitos de vocês gostaram do vídeo aí galera eu vou trazer outro vídeo mesmo conteúdo do vídeo anterior que eu trouxe galera dessa vez eu vou falar para vocês cinco pássaros que já existiram aqui bastante e hoje já não existe mais então rapaziada se inscreve no canal aí deixa o like de vocês compartilha o vídeo comenta qualquer coisa aí bora pro vídeo top primeiro passarinho galera que antigamente tinha bastante hoje em dia já não tem mais aqui onde eu moro é o galo campino galera antigamente galo campina aqui era como uma cibite né tinha bastante galo campino todo canto que a gente andava a gente via casais de galo campina via galo campina novato galo campina pardo todo tipo de galo campina a gente via aqui galera hoje se a gente caçar um se a gente caçar um para a gente fazer como eu digo o ditado popular aqui do Ceará se a gente caçar um para fazer remédio não tem não não existe mais galera acabou mesmo e tá de muito difícil de a gente ver muito difícil mesmo e não existe mais aqui onde eu moro é o segundo passarinho e antes tinha bastante também e hoje em dia não tem mais galera é o bigodinho galera antigamente no inverno aqui bigodinho aqui galera era era por demais mesmo tinha bastante bigodinho hoje em dia quando chega o inverno entra inverno sai inverno entra verão entra inverno e nada galera bigodinho também zerou acabou o bigode não existe mais bigode canto nenhum aqui onde eu moro pode andar por onde andar não existe mais bigode não galera acabou também de uma vez e pronto outro passarinho também que tinha bastante antigamente aqui galera galera o golinha o golinha também tinha bastante hoje em dia galera não existe mais também é tá escasso o golinha aqui nem de passagem a gente não vê mais o bigode galera até que a gente vê é de passagem a gente vê os bigode passando mas golinha a golinha acabou mesmo de uma vez que nem de passagem nem nem para ficar nem em canto nenhum ninguém vê mais acabou também que não existe mais em canto nenhum aqui e o quarto pássaro já falei do do golinha do bigode do campina galera agora o quarto pássaro é o azulão azulão também antigamente azulão aqui para nós era como se diz era mato galera tinha bastante azulão em todo canto que você fosse numa baixa num descampinado num roçado num qualquer coisa que você andasse a gente viu a gente é viu os azulão cantando em plantação de arroz aqui o pessoal plantava arroz a gente via demais galera azulão era em galgaribaldi era por demais azulão em todo canto que a gente via sair de manhãzinha escutar os azulão cantando hoje em dia galera só quem tem cativeiro ou algum que tem gaiola aí se a gente ver algum solto por aí se soltou de alguém ou veio de algum outro canto galera mas para gente ver aqui a olho nu não existe mais não acabou não existe mais em canto nenhum aqui e o quinto último pássaro galera que existia bastante também que hoje não existe mais é o pássaro preto né que aqui a gente conhece como cupido não existe mais também não galera antigamente no tempo do meu pai aí do meu avô ele dizia o que existia muito cupido hoje em dia não existe mais nem eu conheci nem meus filhos vão conhecer nem mais ninguém vai conhecer né porque não existe mais acabou acabou mesmo de uma forma que é eu nem nem solto e nem preso galera eu não faz tempo que eu vi um preso aqui foi de um amigo meu que morava aqui há uns sete sete a dez anos atrás que ele morava aqui tinha um cupido inclusive ele era até aleijado indo os pés mas escantava bastante o único que eu vi até hoje é não não existe mais cupido aqui galera acabou também de uma forma é que não existe mais esses passarinhos que eu citei galera passarinhos que tinha aqui na nossa região nossa fauna que tinha bastante desde hoje em dia é não existe mais não tem mais é se algum desses passarinhos tem na região de vocês aí galera preserve bastante porque aqui a gente não se vê mais solto então é isso rapaziada se vocês gostaram do vídeo já vai escrevendo no canal aí deixando lá que vocês compartilhando o vídeo comentando qualquer coisa aí e é nóis rapaziada forte abraço fui